Opa, Caleb Dionísio do Fui Aprovado e do Guia Prático para Passar em Concurso Público em um ano. Por que todo concurseiro desanima? Isso é uma pergunta que muita gente faz. Professor, estou desanimado, já fiz vários concursos e não sei mais o que é que eu faço, estou pensando em desistir de fazer concurso público, quando na verdade o desânimo não é uma característica exclusiva de quem é concurseiro. O desânimo é característica do ser humano, quando está se dedicando para alguma coisa e não está vendo o resultado. Se você começa a se esforçar para algum objetivo na sua vida e você vê que não está saindo do lugar, a tendência é desanimar. Porque a gente precisa evoluir se a gente quiser estar sempre motivado naquela atividade. Então, se você está estudando para concurso público, fez uma prova, não ficou bem classificado, fez outra prova, não ficou bem classificado, está estudando horas e não consegue entender, está fazendo exercícios, bateria de exercícios e não está evoluindo. A tendência é você desanimar e achar que aquilo não é para você, que você não nasceu para isso, que concurso público não é seu futuro, que você não deve fazer concurso público. E esse pensamento começa a rodar na sua cabeça, porque você não está vendo o resultado, você não está vendo que a sua evolução está vindo. E você pensa em outras alternativas, você começa a pensar em um plano B. Quando, na verdade, o que você deveria focar quando batesse esse sentimento, na verdade, você deveria pensar no que você está fazendo de errado. Porque se você está fazendo aquelas mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Se você quiser mudar as atitudes, se você quiser mudar os resultados, você tem que mudar as atitudes. Então, se você já vem estudando de uma forma para concurso público e não está conseguindo evoluir, comece a analisar onde está sendo o seu erro. Você precisa evoluir, isso é fato. Concurso público é uma constante evolução. Se você fez uma bateria de exercícios, estudou aquele assunto, depois fez outra bateria e não está acertando, você vai ter que ver o que é que você está errando, onde você está errando, por que você está errando. Talvez o material que você está usando, talvez a forma que você está fazendo seus resumos. Talvez você nem esteja fazendo resumos, está lendo e fazendo exercícios e não está estudando da forma correta, com o método certo. Porque eu acredito que existem vários métodos de estudo. Cada pessoa vai encontrar e vai se identificar com um método. Sendo que, se você não está se adaptando à metodologia que você está usando, se essa metodologia que você está usando não está te fazendo melhorar a cada dia, você tem que jogar fora isso e começar uma outra estratégia. O importante é você ser aprovado. Você tem que evoluir, você tem que aprender. Então, se você está desanimando, se você está pensando em desistir, é justamente porque você não está conseguindo evoluir. E para você evoluir, você tem que tentar coisas novas. Porque as coisas que você já está acostumado a fazer, não está dando os resultados que você quer. Por isso que é importante estar aprendendo novas metodologias de estudo, novas formas de resumir, novas técnicas de memorização. E a melhor forma de você aprender, é aprender com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Se você quer se destacar em uma atividade ou uma profissão, nada melhor do que procurar uma pessoa que tem destaque naquela atividade ou naquela profissão, que aquela pessoa é a melhor pessoa que pode lhe ajudar. Porque ela não sabe só a teoria, ela viveu na prática o que você está passando. Então, ela enfrentou os mesmos problemas e conseguiu encontrar soluções para os desafios dela. Então, se quiser uma dica minha, procure uma pessoa, procure um profissional, procure um professor, procure um método de pessoas que conseguiram sucesso naquela área que você quer. E comece a modelar aquilo, se espelhe naquilo e faça como aquelas pessoas fizeram. Comece a aplicar as mesmas técnicas, porque se deu certo com essa pessoa, pode dar certo com você. E isso você só vai descobrir testando. Não adianta ficar achando as coisas, porque tudo é teste. Eu ensino no meu curso várias técnicas de resumo, várias técnicas de revisão, várias técnicas para resolver questões. E nem toda técnica o aluno vai aplicar, porque tem umas técnicas que ele não gosta. Eu mesmo, eu ensino mapas mentais, mas não era algo que eu gostava de fazer. Então, eu usava mapas mentais mais para revisar do que para resumir. Mas eu conheço pessoas que são apaixonadas por mapas mentais e conseguem estudar de forma eficiente através de mapas mentais. O que eu vou dizer para essa pessoa? Continue, porque se esse método está dando certo com você, você deve aperfeiçoar. O objetivo é você ser aprovado no concurso público. A metodologia, você vai escolher e vai testar várias, até você encontrar a sua e conseguir identificar a sua evolução. Quando você identificar que está evoluindo, que está aprendendo, aí é só questão de tempo. E você não desanimar, não desistir, se manter firme, focado no seu propósito, que uma hora vai chegar. Uma hora, se você estudar da forma certa. E se você não parar de estudar, a sua hora vai chegar, inevitavelmente. Então é isso, se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Eu faço questão de responder todos os comentários. Clique aqui no sininho para receber a notificação toda vez que eu postar um vídeo. E a gente se vê amanhã. Um abraço. Tchau, 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 tchau.